Boa tarde a todos. Hoje o projeto Música na Matriz, que acontece há 26 anos, todo o primeiro domingo do mês na Matriz de Santa Tereza, será transmitido ao vivo por conta das medidas de prevenção ao COVID-19. Teremos hoje os músicos Luiz Cláudio Peixoto e o Teclado, o Zé Silvan e o Sács, com o repertório de Bossa Nova e Jens. A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Cultura, informa que ações como essas, transmissões ao vivo sobre atividades culturais, estarão acontecendo ao longo de todo esse período. Fique ligado nas redes da Prefeitura e da Cultura. A Prefeitura Municipal de Teresópolis reforça ainda a necessidade do nosso isolamento social. Quem puder, fique em casa. Então, esse Domingo de Ramos, com vocês, nossos amigos, Luiz Cláudio Peixoto e Osiel Silva. A Prefeitura de Teresópolis. A Prefeitura de Teresópolis reforça ainda a necessidade do nosso isolamento social. A Prefeitura de Teresópolis reforça ainda a necessidade do nosso isolamento social. Amém. 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 Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui, eu e o Oseal, professor de saxofone do Viva 12, juntamente com o professor de teclado, o Rich Cloud. Comemos até aqui trazer algumas músicas, boas músicas para vocês. Ok? Acabamos de tocar aqui uma música chamada Amazing Grace, em português, Preciosa Graça. Só a graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos agora a uma música Summer, Rainer. Vamos agora a uma música Summer, Rainer. A Música Criado de parte do Viva 12 Amém. 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 Vamos lá agora com a música All To Leave. Amém. 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 De português vou te contar. 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 de português vou te contar.